Resumo da novela Mulheres de Areia Capítulo 17, Terça, 18 de Julho Ao ver da lua, Raquel foge, mas ele consegue alcançá-la e a agride. Raquel grita por socorro e Donato ouve. Donato se aproxima deles e da lua foge. Raquel diz para Isaura que da lua tentou matá-la. Ruth avisa Glorinha que Donato mandou os pescadores procurarem por da lua. Tônia confessa ao delegado que foi ela quem avisou a Breno que estavam retirando as placas da interdição da praia. Ruth encontra da lua e ele conta que agrediu Raquel porque ela mentiu para ele sobre Marcos. Virgílio e Malu conhecem a Laor na fazenda de Arlete. Servílio e Marujo desmentem Donato na frente do delegado. Glorinha conta para da lua e Ruth que o delegado não vai procurar por ele. Marcos diz que quer conversar com Ruth. Raquel tenta adiar a conversa, mas não consegue. Ruth começa a contar para Marcos o que realmente aconteceu. Floriano chega e Ruth desiste de continuar a conversa. Marcos diz a Raquel que quer marcar o casamento para o final do mês. Da lua volta para casa. Na fazenda de Arlete, Malu pega o revólver de a Laor e dá um tiro que acaba atingindo Carola. César briga com Malu por causa do tiro em Carola. Rosendo conta a Virgílio que foi Tônia quem avisou a Breno sobre as placas da praia. Joel discute com Tônia por causa das placas na praia. Raquel cobra o dinheiro novamente de Vanderlei. Marcos leva Clarita para conhecer a família de Raquel. Raquel conta a Clarita que Virgílio lhe dera dinheiro para atrapalhar o namoro de Ruth com Marcos. Clarita conhece Floriano, Isaura e Ruth. Da lua mostra uma escultura para o Zira. Virgílio vai à loja de Tônia, os dois discutem e ela o expulsa de lá. Clarita diz para Marcos que não gostou de Raquel. Malu confirma para Carola que Virgílio comprou a fazenda de Arlete. Clarita e Alemão se reencontram. Vanderlei agarra Ruth pensando que ela é Raquel. Clarita entrega a Virgílio o envelope com o dinheiro que Raquel pediu para que fosse devolvido. Virgílio fica revoltado com Raquel. Raquel diz para Marcos que quer se casar na igreja. Clarita conta a Julieta que a família de Raquel é muito simples. Ruth pergunta para Raquel sobre o dinheiro de Vanderlei, mas esta desconversa. Marcos vê Raquel com Vanderlei e vai atrás dela, que finge ser Ruth. Marcos vê Marcos vê Obrigado.